Muito bem, muito bem, chegamos então aqui ao nosso último dia da semana do globalismo. Seja bem-vindo, você que está aqui acompanhando todos os vídeos, você que está acompanhando somente este vídeo, você que acompanhou dois ou três vídeos, não importa. O importante é que nós chegamos quase no fim de uma jornada. Quero agradecer a você que está aqui, quero dar boas-vindas a quem está assistindo aqui pelo canal do Oliver Talk, a quem está ouvindo pela Shockwave Rádio e também cumprimentar o nosso professor, mestre em filosofia, tradutor, revisor, um monte de coisa, André Assibarré. Eita, o grande André, o bruxão Petersoniano, tudo bem André, como é que vai? Boa noite Oliver, boa noite a todos que nos assistiram ao longo dessa semana, nos assistem hoje, estão aqui na ressaca da semana do globalismo, sextou aqui com a gente do Oliver Talk. É um prazer estar aí, depois dessa semana, que semana, não? Semana e tanto aí, convidados de altíssimo nível. Hoje é comigo, hoje sou só eu, apenas eu. Mas vai ser legal também, a gente vai passar bastante informação importante aí pra vocês. excelente, mas também é de altíssimo nível. Aqui no Oliver Talk, só chamamos pessoas de altíssimo nível. Quero agradecer também, cumprimentar o pessoal que está aí no chat, conversando, já dando boa noite, já conversando com o pessoal. Criamos uma comunidade de pessoas que querem andar juntas, querem descobrir a verdade, que querem não parar aqui, querem continuar crescendo no conhecimento, na inteligência e na sabedoria. Isso é muito bom. Não esqueça de convidar os seus amigos no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Vai lá, pega o link aí, já compartilha pra gente encher aqui o último dia e tal. Vai ser muito legal, vai ser espetacular. E também, temos uma surpresa aí, André, pra quem veio hoje, hein? Pra quem veio hoje, tem surpresa, porque aqui a gente não deixa ninguém com fome e sede de alegria e de justiça. Certo? Temos uma surpresa hoje. Vai ter sorteio, minha gente. Vai ter sorteio. Isso mesmo. Certo, André? Certíssimo. Vamos sortear aí mais um livro que dialoga com o assunto da Semana do Globalismo, dialoga com o curso, que é o livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, o debate entre o professor Olavo e o Alexander Dugin, aí o guru de Vladimir Putin. Não vai ser essa edição aqui, porque essa é a primeira edição. Vai ser a edição com a capa nova, que inclusive é até mais bonita ou tão bonita quanto essa. Então, quem ficar atento aí é o mesmo esquema. Código no começo, no meio, no fim. Vai faturar esse livro aí. Sim, exatamente. Aliás, o Alexander Dugin é alguém que você precisa ficar de olho. Eu já li alguns livros do Alexander Dugin. Li o quarto Teoria Política, que ele vai tentar misturar várias ideologias pra lutar contra o capitalismo americano, por assim dizer, nazismo, comunismo. É um negócio assim, que parece meio louco, mas ele realmente tem essa intenção, né? Aliás, como eu tava falando até pro André, que eu, felizmente, nunca me devolveram o livro ao quarto Teoria Política, agora eu descobri que o livro é errado. É uma grande pena. Então, tome cuidado pra quem você vai emprestar os seus livros, certo? Tome cuidado, certo? Mas, importante, importante, vamos falar o primeiro código do nosso sorteio aqui. O primeiro código do sorteio, certo? Não vai errar, hein? Não vai errar aqui ontem, ontem. Tem alguém que errou o nome aí. Perdeu. O primeiro código é bruxão, certo? Bruxão é o primeiro código referente ao nosso bruxão Petersoniano, que eu vou dar aula aqui, o mestre André Assi Barreto, fazendo alegria daqueles que têm sede de sabedoria em vários podcasts, no Oliver Talk, vídeos no YouTube, nas lives de domingo, com os artigos, e várias e dentre tantas coisas, certo? Mas vamos lá. Anote o código aí, porque no final da live a gente vai passar o link do sorteio, correto? E nós iremos passar ainda mais dois códigos, um no meio e um outro no fim, para você ganhar este livro maravilhoso do Guim, certo? No final da live eu passo o link para você colocar lá o código do sorteio, tá? Então vamos lá. Vamos ao que interessa e vamos ao que é importante. Já falamos do sorteio, falamos dos convidados, né? Antes de nós irmos essencialmente para o assunto de hoje, que são as raízes filosóficas do globalismo, André, vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu em cada um dos dias, né? Fazer tipo uma análise, uma revisão, né? Então nós tivemos o primeiro dia com o Alexandre da Costa falando sobre o que é a nova ordem mundial. Muito legal, porque tinha muitas pessoas que não sabiam o que era, confundiam, achavam que globalismo era essencialmente uma nova ordem mundial, e nova ordem mundial era sinônimo de globalismo. Aí o professor Alexandre Costa, ele mostrou, peraí, não, não, um é decorrência do outro, não é exatamente isso. Também nos mostrou a diferença entre globalismo e globalização, que muitas vezes, apesar de ser uma coisa elementar, pelo próprio nome, você tem que perceber alguma diferença, os nossos jornalistas brasileiros parecem que não notam essa diferença, certo? Também falou sobre várias coisas relacionadas a... Uma coisa muito importante que ele falou, que o globalismo, ele tem essencialmente as famílias que participam deste processo, você tem uma questão dinástica. Ah, não é? Essa foi uma das poucas... Poucas, não, foi um dos elementos muito importantes do globalismo que o nosso amigo Alexandre Costa falou, e aliás, ele é um grande especialista, né? No canal dele, ele sempre está falando de globalismo, né? Se você for lá, o... Alexandre da Costa é o Benê Barbosa, né? Benê Barbosa, você vai lá, persegue ele, é só desarmamento, desarmamento não, né? Contra o desarmamento, evidente, está falando de armas, não sei o quê, defendendo todo esse processo de o cidadão comum ter direito à posse e a porta de armas, e o Alexandre da Costa é o nosso bebê, Benê Barbosa, só que da nova ordem mundial, certo, André? Perfeito, é. Não, o Alexandre, a gente comentava isso também, né? Assim, o orgulho, a honra de recebê-lo aqui para esse nosso evento, porque ele realmente é um especialista... Você fez um paralelo muito interessante agora e que eu não tinha parado para pensar. o que o Benê Barbosa é para o assunto armamento civil, etc., o Alexandre é para o assunto nova ordem mundial, que é uma coisa, é um guarda-chuva muito grande, e aí uma ramificação é o globalismo. Eu acompanho o trabalho do Alexandre, eu até falei isso na live, se eu não me engano, né? Mas eu mencionei que eu fui no primeiro lançamento do primeiro livro do Alexandre, o Introdução à Nova Ordem Mundial, quando foi feito por uma editora menorzinha, foi feito no Tatuapé, assim, foi um evento... Não tinha a internet, óbvio, que já estava bombando, mas nem se compara ao que é hoje, e eu já tinha sacado que era um cara que merecia a atenção e tal, aí a gente se conheceu aquele dia, bateu o papo, e dali em diante, sempre acompanhei o trabalho do Alexandre, foi muito produtivo, ele compartilhou um pouco desse conhecimento com a gente, inclusive ele está organizando um novo livro, ele tem três livros, o Introdução à Nova Ordem Mundial, o Brasil e a Nova Ordem Mundial, e Bem-vindo ao Hospício, e os três são muito bons, e está vindo aí um quarto livro organizado por ele, ele fez uma compilação de artigos sobre Nova Ordem Mundial e globalismo, e eu sou autor de um desses artigos, então o próximo livro que está vindo é uma parceria nossa, eu escrevi um artigo sobre como é que o Brexit se encaixa nessa discussão sobre globalismo, nova ordem mundial, a política, a geopolítica dos últimos anos, ficou bem interessante, deve estar na marca do pênalti para sair esse livro, o processo de produção de um livro sempre é demorado, demora alguns meses, mas pelo que ele mesmo me disse, acho que até o fim do ano o livro sai, então é um prazer, o Alexandre é um cara de peso enorme, e ele compartilhou com a gente lá conhecimentos muito específicos, muito profundos, que provam, então não é só a gente que está falando aqui ou que está rasgando seda, pelas coisas que ele coloca, a gente percebe que ali tem uma pessoa que realmente estuda, realmente investiga, realmente vai atrás de bibliografias bem específicas e compartilhe esse conhecimento com a gente na live, nos cursos que ele dá, nas palestras que ele dá, no canal dele e por aí afora. Exatamente, e ele ainda é uma exclusiva, ainda falando da Eliane Catanhede, é Catanhede mesmo que fala o nome dela? Ainda é uma exclusiva, ainda é uma exclusiva falando aqui para a gente do caso, caso não, do brólio que ele teve com a mulher, isso existe mesmo, etc, mas enfim, ignorância no geral, parece que quanto mais o sujeito tem em diplomas, mais ele ignora o conhecimento, se não estiver no escopo dele. Eu até tenho uma história assim também, eu sempre conto de certa vez, fui dar uma palestra lá na USP, estava falando de um evento específico que aconteceu entre alemães e franceses, que existiu um evento chamado Contra-iluminismo, que começou na Alemanha, que era uma descidência do romantismo, e chegou uma uma aluna de história, a famosa do cabelo azul, eu não conheço o que você está falando porque eu nunca vi falar aqui na faculdade. Falei, bom, né, você nunca ouviu falar e vai dizer que não conhece. Nunca ouvi falar. Mas o Olavo fala que a falácia de ignorância, se eu não conheço, logo, não existe, é uma das mais comuns no Brasil. Exatamente. Aí, no segundo dia, nós tivemos aqui o Paulo Henrique Araújo, que apresentou para a gente como é que funciona a internacional progressista, certo? E os elementos concorrentes, como os problemas das grandes guerras, as quedas da monarquia, e entre outros fatores de escala mundial, que favoreceu essa ascensão de uma burguesia metacapitalista que, de certa forma, não deixa de ser uma nova aristocracia mundial, né, André? Sem dúvida, né? Então, veja, as lives, todas elas, elas tiveram um fio condutor que foi meio espontâneo, foi orgânico, porque não tinha como a gente combinar isso com todos os convidados e com o curso, mas repito isso novamente, todas as conversas têm um sentido interno que as conecta e, por sua vez, todas as conversas têm um sentido interno que conecta ao curso, né? E aí, esse aspecto que a gente, esse tema mais central que foi o tema da live com o Paulo Henrique Araújo, foi assim, é o globalismo mais na nossa porta, né, digamos, assim, é menos a história, menos os conceitos, menos as coisas mais distantes, e aí já a gente aproxima um pouco a lupa, fala, opa, político, então tem uma coisa que chama internacional progressista, que defende abertamente o internacionalismo, que nada mais é do que um nome para globalismo, né, internacionalismo é isso, é um outro nome para globalismo, e temos políticos, lá temos ex-chanceler, Celso Amorim, Fernando Haddad, então, ou seja, é uma organização internacional que está aí militando pelo globalismo, então, e tem pessoas, tem membros muito mais próximos de nós, então, literalmente é o globalismo mais a nossa porta, é menos a teoria, a literatura, a parte intelectual, e mais a coisa no nosso pé mesmo. Sim, exatamente, né, a presença dele também foi muito legal, ele quando ele veio aqui, quando nós o chamamos, ele aceitou prontamente, não é, tanto ele quanto o Alexandre da Costa, mesmo com agendas corridas, não é, os caras, não, não, a gente participa, legal, porque nós queremos informar, é importante, né, a ênfase que o Alexandre dava, né, nesse sentido, quanto mais pessoas conhecerem o assunto, melhor, mas elas estarão preparadas para enfrentar o que pior, o que de pior acontecer, né, então nós teremos, então, ontem, terceiro dia, que foi com Evandro Pontes, aqui, famoso tio careca, antes de ontem, no caso, antes de ontem, ah, ixi, tô viajando, né, desculpa, deve ser, é a ressaca, é a ressaca, é a ressaca, antes de ontem, o nosso amigo Evandro Pontes, que falou sobre o globalismo, as eleições americanas, não é, ele falou de coisas muito importantes, até de conceitos primários, que muitas vezes, as pessoas falam assim, mas não percebem o significado mesmo, por exemplo, quando ele falou do deep state, que é uma coisa que, se você for no Twitter do Felipe G. Martins, ele já soltou o deep state, establishment, ou o estamento burocrático, as pessoas, às vezes, falam muito as coisas, mas não sabem o seu significado, o que é normal no meio brasileiro, né, você simplesmente, é, é, falar as coisas como, é, já soubesse, né, com uma certa petulância, e por aí vai. Ele explicou isso, a relação do globalismo com as eleições americanas, não é, a importância da vitória do Donald Trump, para impedir isso, e também, para impedir, não, vamos dizer assim, é, não é impedir o termo que ele usou, mas, é, refreiar, atrasar os planos, não é, e também, é, os países que estão tendo muitas dificuldades com isso, ele acabou citando Israel, é, Hungria, né, o Orbán, esqueci, o Orbán, Hungria, a Inglaterra, e o próprio Brasil, que vamos dizer assim, que é os países que estão em mais evidências, mais evidência nessa, nesse processo, assim, de tentar ir contra, essa maré, que todo mundo quer aplicar, não é, mesmo assim, ele apresentou certas dificuldades que nós temos aqui, dentro do Brasil, e também apresentou as grandes dificuldades que os americanos possuem, de qualquer forma, ele apontou que, realmente, o Donald Trump é alguém que está tentando fazer as coisas que importam para a sua nação, né, ele também comentou um pouquinho sobre o que é ser neocom, que é uma coisa muito interessante, que você vai ter o conservador e o neoconservador, essencialmente, ele deu muitas características, mas a característica que eu gosto de ressaltar aqui, é que o neocom americano, ele tem aquela coisa, não vou levar democracia americana para o resto do mundo, eu tinha, inclusive, uma amiga, que era super esquerdista, mas quando estava estourando a guerra lá no Oriente Médio, ela falava, pô, mas por que o Obama já não envia o exército americano lá para acabar essas coisas? Ah, por que o Bush não envia não sei quem para colocar democracia nesses países? Então, o neocom, ele é assim, ele quer chegar lá, ele acha que se ele colocar lá num país africano, que está todo mundo guerreando, colocar um sistema eleitoral americano, tudo vai funcionar como se fosse normal, só que ele vai esquecer que, pô, vou enviar um soldado para lutar uma guerra que não é dele, não é um povo que tem uma cultura, uma cultura totalmente diferente, e ainda vou ter que o quê? Vou ter que sempre estar lá vigiando o que está acontecendo e impor os meus valores, então o neocom, ele quer também fazer essa coisa, não deixa de ser uma certa forma de um globalismo, de você impor o seu regime político aos outros países. Por favor, André. Não, perfeito, até pegando esse ganchinho do final aí, as vertentes, assim, a ação mais radical, mais evidente do neoconservadorismo, seria, como o próprio Pontes ensinou, o George Bush Filho seria um grande exemplo de neocom, e aí a gente teve o episódio da invasão do Iraque, que retrospectivamente foi uma grande furada, em termos de gastos, em termos de perda de vidas humanas, e etc., mas assim, fica mais evidente até uma face imperialista mesmo, não chega a ser idêntico aos imperialismos mais antigos na história, não é literalmente, os Estados Unidos invadiu o Iraque e falou, agora isso aqui é meu, acabou, não foi exatamente isso, mas teve uma ação militar e tal, uma ocupação militar, então assim, chega a estar próximo até desse, o globalismo já é uma forma de imperialismo, mas quando a gente pensa nos neocons, tem até a questão militar mesmo, o Trump também veio para romper com toda essa lógica neocom, quando ele fala lá o America First, America for Americans, removeu as tropas americanas de diversos lugares do mundo, não iniciou nenhuma guerra, raríssimos presidentes americanos vão encerrar pelo menos um mandato, e aí esperamos que ele vá ter outro, mas ele vai encerrar o mandato sem ter iniciado nenhuma guerra, então tudo isso mostrou uma política muito anti-neocon, digamos, do Trump, e a Live Aid ajudou muito a entender esses aspectos todos, e os Estados Unidos e o próprio Trump como um agente, como agentes anti-globalistas aí, e pegando aí só o gancho, tem uma coisa interessante, isso não tem a ver com o assunto globalismo, mas assim, a gente sabe, tem o pessoalzinho que tem bronca do pontos, por N razões aí, não vamos nem levantar muito essa bola, mas eu queria dizer só uma coisa, eu sempre pratico, não é conselho, quem quiser seguir, se é que não quiser, não se é que cada um com seus problemas, mas eu sempre, eu particularmente, sempre segui uma coisa que é assim, eu sempre procuro absorver intelectualmente o que uma pessoa pode oferecer, mesmo quando é um esquerdista, mesmo quando é alguém que está muito distante, imagine com quem está muito próximo, então assim, o que a pessoa pode oferecer intelectualmente, eu absorvo, aquilo que eventualmente eu discorde, ou uma postura que eu não gosto, eu procuro deixar no segundo, terceiro plano, e aproveitar o conteúdo, os conceitos, então acho que foi mais um caso desse, foi uma live muito boa, muito complementar também, as ideias do curso, e a própria semana do globalismo, eu acho que não tem porquê, quem assistiu já tirou proveito, quem quiser assistir para tirar esse proveito, vai poder fazer isso adquirindo o curso, mas é, mesmo que você tenha alguma bronquinha aí, com relação ao pontos, um cara que atrai amor e ódio, mas mesmo que você venha dessa outra ponta, tem muito material ali, que intelectualmente, você pode absorver e aproveitar. O que nós fazemos nos domingos, uma vez por mês, nós lemos os livros esquerdistas aqui, mostramos onde está errado, e onde está certo, e qual que é a reclamação da maioria das pessoas, a gente não consegue ler, a gente está lendo com fígado, não é, ah, já olha aqui, então, mas se você quiser exercer, o verdadeiro exercício intelectual, você tem que ler, se colocar no lugar do autor, e esse exercício de imaginação é difícil, para quem apenas vive na superficialidade, não é? Mas então, vamos ao que importa, e ontem, com Flávio Gordon, também outro convidado, de altíssimo nível, ele também, para quem não sabe, ele teve grandes problemas, não é? E mesmo assim, ele conseguiu agendar aqui com a gente, a gente quer agradecê-lo novamente, todos que nós convidamos aqui, estavam com agendas apertadíssimas, problemas para resolver, mesmo assim, eles conseguiram espaço, tanto é que com alguns, nós tivemos que gravar, não é? O Flávio Gordon falou ontem, uma coisa muito importante, esses aspectos, todas as ferramentas, como a mídia, ela vai agindo, na questão do globalismo, que você vê, olha a questão do Demetrio Manioli, não é? Ah, não, isso daí é a maior bobagem, sabe? Ri, debocha, trata com desprezo, aquela coisa, algo que o sujeito, nunca ouviu, ele também comentou, uma coisa muito interessante, como as fundações internacionais, investem para fazer, revoluções, ou investir em políticas identitárias, ele comentou muito sobre, a gente falou isso sobre, Revolução Russa, depois como a China, simplesmente, dava dinheiro lá para os Black Lives Matter, e como essas fundações, desses metacapitalistas, influenciam o Soros Lick, que ele falou, quando vazou lá os dados, tinha até lá o, eu lembro quando vazou, aqui no Brasil, tinha uma série de ONGs esquerdistas, sendo patrocinada por um, por um metacapitalista, sujeito bilionário, é interessante isso, e nós, nós voltamos aquilo que o Alexandre da Costa disse, o sujeito está fazendo revolução, inclusive, uma dessas pessoas que receberam dinheiro, é justamente para fazer, as manifestações de 2013, se não me falha a memória, tá? O sujeito está recebendo dinheiro, para fazer revolução, ele não percebe, que ele é um capacho, do capitalismo mundial, assim, eu acho que ele não percebe, eu estou dando esse desconto, para chamá-lo de burro, não de esperto, se ele for de esperto, não, eu realmente estou recebendo dinheiro, eu não me importo com a revolução, com nada disso, aí você é o esperto, pelo menos, o cara, ele não consegue ligar o tico e o teco, o cara que está lá em cima, ele liga, ele está ligado, é o sujeito já dos jantares inteligentes, é o sujeito que já está bebendo vinho, não, mas o revolucionário, é o universitário, para ele não faz nenhuma diferença, se é que ele sabe de onde vem esse dinheiro, então, o assunto com o Flávio Gordon, foi muito bom, que foi o tema internacional nacionalista, eu tenho até que fazer uma lembrancinha aqui, que confunde, André, com internacional progressista, internacional nacionalista, por favor. Muitas internacionais, é internacional socialista, internacional progressista, internacional nacionalista, é muito internacional aí, para a gente pensar. Não, perfeito, o próprio Pontes falou, falou que, olha, para ler tudo que o Flávio Gordon escreve, assistir tudo que o Flávio Gordon participa, eu falo uma coisa, que, assim, também não é rasgação de seda, e não é elogio vazio, nem nada disso, mas o livro do Flávio, A Corrupção da Inteligência, ele é um dos principais, daquela leva, quem viveu isso, vai entender o que eu estou falando, daquela leva que a gente teve, a partir de 2015, acho que foi em 2015, por aí, que começou lá com o mínimo, teve o mínimo na Record, e abriu ali, a porteira, para vários livros, e autores de direita, conservadores, assim, hoje, muitos daqueles já, viraram outras coisas, mas, nem voltou mais, né, é, mas esse é mais um motivo, para reforçar, o livro do Flávio Gordon, ele é dessa lavra, é dessa safra, e, eu acho que é um dos melhores, se não for o melhor, né, em conteúdo, em forma, em importância, né, o Olavo diz uma coisa, sobre esse livro, do Flávio, que ele fala, olha, é um dos poucos livros, de ciências sociais, que não utiliza, a metodologia positivista, e a critica, né, então, a corrupção da inteligência, é um livro que faz isso, então, assim, dispensa apresentações, e o Flávio, ele estuda muito, o tema do globalismo, também, fala bastante sobre esse tema, e é imprescindível, que pessoas como ele, como nós aqui, a partir do nosso tamanho, é claro, ele está em um patamar bem elevado, a gente fala de globalismo, e no próprio curso, na primeira aula do curso, eu falo disso, e dou alguns exemplos, dessa necessidade, porque se a gente deixar na mão da imprensa, já era, a vaca vai para o brejo, e eu provo isso com exemplos, no curso, para quem tiver, para quem for comprar, espero que todos comprem, vai ver esse exemplo, alguns exemplos, na primeira aula, então, é assim, é isso, e a tônica, o mote, da nossa conversa com o Flávio, foi esse artigo, o A Internacional Nacionalista, essa metáfora aí, entre aspas, e também, como era a última, a gente sabia que a do Flávio Gordon, seria a última, como combater, porque é aquelas clássicas perguntas, que as pessoas fazem, o que é, o globalismo, e uma vez que elas sabem, o que é, como combater, a gente procurou tratar disso também, e falou, olha, num nível intelectual, uma coisa, num nível político, é outra, não dá para a gente falar, não, vamos colocar uma bomba, na casa do Jorge Solino, não é isso, não é isso, até funcionar, me mostre um ato revolucionário, para combater a revolução, além de ser isso, seria, achar que é aquela coisa, resolver o problema, do dia para a noite, até é o agorismo, também, que o Pontes mencionou, vamos resolver tudo, vamos derrubar o Estado amanhã, vamos acabar com o globalismo amanhã, não existe isso, o trabalho é de formiguinha, é muito mais isso aqui, que a gente está fazendo, mais uma vez, não é uma questão de, de falar, nossa, de superestimar a nossa importância, eu não estou falando que a gente vai resolver, mas estou falando assim, nós aqui, mais alguém ali, mais outro acolá, mais o Flávio Gorno, mais o Evandro Pontes, mais o Alexandre Costa, mais o P.H. Araújo, mais outros tantos, é um trabalho de formiguinha, que aí vai tomando uma dimensão maior, e a gente cumpre o nosso papel, faz a nossa parte. Foi como o Evandro falou, vocês têm que se reunirem, vocês têm que se juntarem, fazer grupos, e esse canal não deixa de ser, esse tipo de trabalho, vamos falar mais das coisas culturais, mais das coisas mais profundas, as coisas que duram muito mais tempo, do que a política cotidiana, que a política cotidiana tem essa característica, ela cria um alto nível de ansiedade, mas ao mesmo tempo, uma semana depois, você esquece o assunto. Prova? Você quer uma prova disso? Você lembra o começo do governo Bolsonaro, em janeiro do ano passado? Meu, todo mundo falava que o governo ia cair, já era, morreu, todo mundo desesperado, aí passou aquele desespero, aí veio os outros desesperos, do governo, e o sujeito vai vivendo de ansiedade a ansiedade, e não consegue se focar naquilo que importa, que é estudar as raízes da civilização ocidental, ver como essas coisas aconteceram, mas não, a política diária, evidente, você não pode ser uma pessoa desinformada, tem que ter aquele tempinho básico do dia para saber o que está acontecendo, mas a política diária tem essa característica de mexer com a gente, ao ponto que o ano vai passando, o tempo vai acontecendo, enquanto você vai ver, você está preso nesse ciclo, eu tive até um amigo meu, eu estava conversando com ele uns dias atrás, e ele falou, pô cara, quando começou a pandemia, eu só via telejornal, jornal, internet, nada, parecia que eu ia ficar louco, não conseguia mais largar disso, deixa de ser uma espécie de vício, que chega uma hora que o sujeito, ele precisa de tantos impulsos, não é? Que quando ele não vê um pouco de notícia, parece que a vida dele fica sem sentido, ele sente um vazio, na alma, nada que aconteceu, ele não consegue viver sem, sem ver, sem esses impulsos, sem aquela manchete, sem aquele urgente, urgente, caiu, ah, o ministro caiu agora, o ministro do STF caiu, sei lá, o general caiu, alguém caiu, ele não consegue, ele vive de impulso a impulso, e ele não consegue ir para aquilo que importa. O impeachment da Dilma, ele causou um mal, até hoje, nós todos, a gente não é imune a isso, mas de vez em quando, eu me pego pensando assim, caramba, o impeachment da Dilma, foi muito emocionante, eu sei que isso é um assunto paralelo, então eu vou ser bem breve, mas a gente assistiu, aquela sete horas, ali da votação, vai ter, não vai ter, como vota deputado, como vota, e aí teve, e aquela, e a imprensa cobrindo, a Globo no plantão, mostrando, mostrando tudo, aí depois foi engraçado, porque no dia seguinte, ou na semana seguinte, sei lá, eu fui para a escola, uns alunos que sabiam que eu era contra a Dilma também, os caras foram na sala que eu estava, me abraçaram, essa emoção, mas assim, o impeachment da Dilma, é só o exemplo, essa injeção de emoção diária, que a política do dia dá, tem gente que não consegue se livrar disso, e assim, é como você falou, tem que ter o elemento da política diária, você tem que estar sabendo, mas você tem que saber dosar, e saber proporcionar, então não é, ah, o governo vai cair, é que nem, se não vira antagonista, Lula preso amanhã, repetido, por inúmeros dias, aí você fica naquela tensão, opa, it's time, it's time, it's time, não, mas isso é proposital, eu fiz lá, participei da FUNAG, junto com o Christian de Rosa, lá dos estudos nacionais, ele falou que, a mídia vem estudando, as técnicas para chamar a atenção do público, só pelo título, eles sabem que 80%, 70% do público, nem clica, tanto de direita quanto de esquerda, nem clica na matéria, o cara só, ah, meu Deus do céu, já sai dando a irrita, então a técnica, é fazer um título chamativo, e o que é um título chamativo? É um título que mexe com você, que te deixa indignado, e a Folha de São Paulo, ela sabe fazer muito bem isso, todo mundo cai, esquerda, direita, quando a Folha de São Paulo coloca, você já vai lá, você curte, você dá RT, você entra, dá clique para os caras, porque os caras estudaram, como mexer, com o íntimo da sua alma, então, nada aqui nessa vida, trouxa é só a gente, que quer essas coisas, mas isso é muito importante, e o sujeito, ele fica vivendo disso, 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 e não consegue se concentrar, não consegue, o que vai acontecer? A tensão dele, começa a ficar difusa, a gente aqui fica insistindo, você tem que ler, mais livros clássicos, até fizemos uma, uma escola, depois a gente fala disso, mais pra frente, tem que fazer isso, ele não consegue se concentrar, porque ele sempre tem que estar vivendo, de emoção a emoção, de ansiedade a ansiedade, não é? Senão não dá certo, senão não dá certo, olha, por exemplo, o que aconteceu, quando o Moura saiu do governo? Ah, já saiu, caiu, calma gente, calma, aí quando viu, hoje o Moura, o cara mais, só que, você não lembra dessas coisas, entendeu? Porque você está vivendo de emoção a emoção, a notícia do dia seguinte, já engolfou a do dia anterior, a pessoa engolfou, você não consegue criar raciocínios, não é? Porque a sua vida, é somente isso, ficar 10 horas por dia, muito tempo, amigão, faz o seguinte, assiste lá, a Ju não está em choque, uma hora e meia, beleza, já era, acabou, você não precisa mais disso, de notícia, uma hora e meia, seria bom você estar gastando coração, com leitura importante, vai lá na Ju, uma hora e meia, meu, acabou, mais do que suficiência, você não precisa saber mais disso, entendeu? Ou no Kim, Kim, Kim Paim também, Kim Pen, nunca sei, é Paim o nome dele mesmo? Acho que é Paim, né? Enfim, o Kim, o Kim também, um cara muito bom, 40 minutinhos, acabou, você não precisa mais disso, você não precisa ficar o dia inteiro colado, para saber o que vai acontecer, o importante é o que vai acontecer com a sua vida, eu até falei recentemente, sobre a, a nomeação do, do novo indicado STF, Cássio Nunes, Cássio Nunes, legal, legal não, tem os seus problemas, o cara vai ficar 27 anos, certo gente? mas calma, o que você está fazendo com a sua vida aí? O cara vai ficar 30 anos, beleza, é ruim, é ruim, mas você já tem um planejamento para amanhã, você tem um dinheirinho para o próximo mês, sua vida já está planejada para o próximo 5 anos, sabe? Um pouco de senso de proporção, entendeu? Sua vida também é importante, o que você está fazendo com ela, você só está no Twitter o dia inteiro, só está na política o dia inteiro, e a sua vida, entendeu? O cara vai ficar 27 anos, então cara, se planeja que se acontecer alguma coisa, bobagem, você já sabe o que fazer, não que o Brasil vai virar Venezuela, pô, eu vou estar preparado, se acontecer alguma coisa, agora só fica nesse desespero, o que é isso? É a ansiedade que vai girando, aí gera crise de ansiedade, por aí vai, tá? Mas então, vamos ao que interessa, vamos parar da sessão Jordan Peterson aqui, sessão Jordan Peterson, né, temos até os podcasts, vamos parar com essa sessão Jordan Peterson, vamos falar então, um pouco, do curso As Raízes Filosóficas do Globalismo, certo? E como o globalismo, ele vai influenciar na educação, na família, etc., e também concluir com tudo que nós falamos do curso aqui, mas antes, mas antes, eu vou falar o segundo código, tá? o segundo código importantíssimo, certo? O segundo código vai ser sereia, anotem aí o segundo código sereia, correto? Para nós homenagearmos a sereia da Disney. Quem será essa sereia? Quem será essa sereia? Quem será essa sereia? Bem, o segundo código anotado, vamos falar então um pouco sobre como o globalismo influencia na vida, na educação, na família, na saúde, no meio ambiente, André que está preparando o curso aí, falar um pouco do Prickle, né? Pô, você fez um curso sobre as raízes filosóficas do globalismo. Em primeiro lugar, por que raízes, por que filosóficas? Por favor. Beleza, na verdade, então, essa é uma pergunta muito boa, a gente chegou a comentar ela de orelhada aqui e ali, mas é bom é bom explicar novamente, né? Até para quem estiver vendo agora, para quem for ver depois, o que acontece é o seguinte, e isso também tem a ver com os convidados da Semana do Globalismo e com os assuntos que a gente trabalhou com eles. André, André, posso só te interromper? Um pouquinho. A produção pediu para avisar aqui que depois dessa live, você vai lá no canal da Shockwave Rádio, que eles vão entrevistar o Paulo Pavese às 10 horas, ao vivo, tá? Depois que acabar aqui a live, vai começar às 10 horas, a gente vai terminar antes, talvez com... a gente vai terminar um pouquinho antes, já para você ir lá no canal da shockwaveradio.com.br, só me avisem também, você vai ser ao vivo no YouTube, eu não tenho... não me falaram essa informação, tá? Mas, vá lá no canal da Shockwave Rádio, shockwaveradio.com.br, para você ver esta palestra do Paulo Pavese. Agora, por favor, André, pode continuar, desculpa por interromper. Imagina, perfeito, por favor, vão lá e vejam lá ao vivo, vai ser ao vivo, está aqui no chat. No canal do YouTube, né? Legal. Na Shockwave Rádio. Mas, voltando, então, a ideia desse curso, então, vamos lá. e isso, como eu estava dizendo, isso tem a ver com os convidados para a Semana do Globalismo e com os assuntos, e por isso que quem for fazer o curso vai ver essa continuidade. Fala-se, felizmente, né? Já está se falando bastante sobre o globalismo, no geral. Ainda tem aquela problemática de ser tratado como teoria da conspiração, etc., mas isso também já está... Eu tenho a impressão que essa fase já passou. Eu costumo sempre fazer uma comparação que, assim, Foro de São Paulo, Globalismo, essas coisas, o pessoal que está do lado de lá, eles passam pelas fases do luto em relação a essas coisas. Então, por exemplo, a primeira fase do luto, qual que é? A negação. Negar que exista, negar que aconteceu. Ah, não existe, não aconteceu, portanto, só pode ser uma teoria da conspiração, uma invenção, etc., etc. E depois, passa para o processo de relativização, que é assim, olha, existe, aconteceu, mas não é tão importante assim, todo mundo morre. Ah, globalização é só... Globalismo é só um processo da globalização, etc., etc. Então, mas fala-se muito disso, né? Então, já está... Já se passou um pouco a fase da negação, já tem bastante gente falando sobre o globalismo, o que é, quais os problemas, quais os autores que abordam, etc. Mas eu, por ter estudado Kant, né? Eu estudei Kant, então eu tenho essa proximidade com a bibliografia, e eu falei, olha, aqui tem um insight interessante para entender globalismo, tem informação aqui para entender globalismo. E aí eu fui juntando coisas, né? Olha, iluminismo, os ideais iluministas, a ideia de cosmopolitismo, uma obra do Kant chamada História Universal de um ponto de vista cosmopolita, a paz perpétua do Kant. Então, todo esse caldeirão de ideias, caramba, isso daqui me parece ser a origem, né? Ou pelo menos, se não for a origem, um embasamento filosófico fortíssimo. Ou seja, o que que embasa as coisas? A raiz, a sustentação, a base, a raiz filosófica do globalismo parece estar aí. Por que não dar um curso sobre isso? Explorando esse aspecto, passando essa ideia para as pessoas. Então, a ideia do curso é um pouco essa. Portanto, como eu disse, acho que foi ontem mesmo que eu disse, é um curso basicamente de filosofia, por isso que todas as... Então, eu não vou falar do globalismo na sua porta hoje, exatamente, eu não vou falar da história do globalismo em todos os seus pontos, mas o Alexandre fez isso, o PH Vox fez isso, o Pontes fez isso, o Ordo fez isso, né? Então, as coisas vão dialogando com elas e complementando, né? O curso complementa as falas, as falas complementam o curso. Então, é basicamente um curso de filosofia onde está, onde estaria o embasamento filosófico original do globalismo. Então, e onde que está? Assim, isso eu posso dizer porque isso está aberto para todos. Está lá na estrutura do curso, na página de vendas. Você tem o iluminismo como movimento em geral, o Kant, o filósofo alemão prussiano, Immanuel Kant, que foi iluminista, era do iluminismo. Tem até um outro texto que chama O que é Esclarecimento, que é justamente o que é iluminismo, o que é ser iluminista, que é um texto político clássico aí também, muito lido, muito estudado. E aí, a gente vai lá e eu mostro nas obras a história universal de um ponto de vista cosmopolita. Quem fizer o curso vai ver que eu dou muita ênfase nessa questão do cosmopolita, do cosmopolitismo. E o texto da paz perpétua do Kant. Então, eu pego esses dois textos e depois, para não ficar parecendo que, ah, mas isso daí é mais, vamos voltar na fase da negação. O Kant não disse nada disso, isso é uma teoria da conspiração sua, que é um olavete. Aí eu pego lá para evitar isso. Eu, eu, vou no Habermas, então tem aquele, inclusive, o Olavo falou ontem e hoje do Habermas de novo, falou que os juízes do STF no máximo leram uma postilinha do Habermas, né? Então, quando eu fiz esse curso, eu montei esse curso, eu falei, bom, o Kant já está claro para mim. Agora, vamos verificar se algum kantiano, algum estudioso de Kant, alguém que bebeu das fontes do Kant propôs um internacionalismo. E aí eu falei, aí eu fui pesquisando, pesquisando, tem, as citações estão ao longo do curso e o Habermas é uma das, então assim, não é apenas um kantiano qualquer, não é o Joãozinho das couves que é leitor do Kant e Kant é globalista, Kant é internacionalista, não, é o Habermas, um filósofo. Que é da escola de Frankfurt, que promoveu a revolução sexual e por aí vai, né? Ele é bem, o Habermas está vivo ainda, né? Ele não é dessa fase, é da mesma escola de pensamento, mas ele já é de uma fase mais tardia. Você não vai encontrar ele defendendo isso, mas é óbvio, como pertencente à mesma escola, a gente pode deduzir que ele subscreve o seu teor passado. Eu estudei muito o Habermas também, as coisas de discussão pública, né? Sim, é arrozão com feijão, entendeu? Todo mundo, até pelo fato dele estar vivo ainda, e produzindo muito, tem muitos livros, os livros dele, eu não sei se todos, mas quase todos traduzidos pela editora Unesp, então eu peguei um kantiano super importante, super referendado e e mostrei, olha, não, o Habermas também enxerga nessas obras do Kant um internacionalismo, tá? Então não é, não tô tirando da minha cartola, ah, você é um Zé Ninguém que tá dizendo que isso está lá. Não, é o trabalho acadêmico mesmo, aliás, é o trabalho acadêmico também arroz com feijão, né? Você pega o filósofo clássico, e aí pega outro contemporâneo, menor ou comentador e referendo a opinião, fala, não, esse grande especialista referendo a essa interpretação deste filósofo clássico. Foi o movimento que eu fiz. Tudo isso, é claro, gente, isso também é bom esclarecer, tudo isso, evidentemente, de maneira, assim, introdutória e dando alguns passos, né? Então eu não coloquei lá citações do Habermas em alemão, do Kant, não coloquei isso. Por quê? Porque o propósito do curso é ser acessível a todos. Sério que você não colocou? Não, coloquei. Ah, então eu não vou comprar. Pô, agora não quero mais, né? Agora não quero mais. O que acontece? Todo o nosso público lê em alemão aqui, rapaz? Pô, coisa de brincadeira, ver. Aliás, o próximo curso vai ser dado em alemão. É. Mas o que acontece é o seguinte, eu sempre, isso é meio que um slogan meu, né? Eu falo, interessante para leigos interessados e além. Então eu acho assim, o curso, ele tem que estar acessível para quem é leigo, mas quer deixar de ser, quer aprender alguma coisa, quer ir além. E aquela pessoa que já está um pouco além, né? Porque assim, você estudou filosofia, você, né? Vamos pensar o seguinte, você tem o frentista do posto, ele pode fazer o curso tranquilamente, tranquilamente. E isso também não é merchan, estamos falando sério. O frentista do posto, o porteiro, ele pode fazer o curso tranquilamente. Tem as aulas da semana do globalismo para contextualizar, para esquentar, o curso está bem dividido, tudo é explicado passo a passo. mas vamos pensar o seguinte, então tem esse público possível, mas vamos pensar o público, o cara lê filosofia, estuda filosofia, é alguém que, ou é de alguma outra área de humanas, alguém que está, essa pessoa também tem muito proveito para tirar do curso, né? Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar esse aspecto do Kant, né? Então Kant, essas obras dele, história universal de um ponto de vista cosmopolita, paz perpétua, não são as principais obras do Kant, as principais obras do Kant não são as suas obras de política, mas são as suas obras de epistemologia, ética e estética, que é a crítica da razão pura, crítica da razão prática e a crítica do juízo. No curso, eu também dou um apanhado geral da epistemologia do Kant, porque isso é necessário para entender algumas coisas da política, mas tudo ali, muito, o basicão para você conseguir avançar. Até entender porque o ministro fala toda hora que ele é o... Iluminista, né? Iluminista, qualquer o... Enfim. É aquele, é aquele. Aquele, é aquele. É aquele. E aí, ou seja, aquela pessoa que já deu alguns passos adiante, que já tem mais hábito de leitura de livros filosóficos ou históricos, etc. Pô, as obras História Universal de um ponto de vista cosmopolita e A Paz Perpétua não são obras assim que, mesmo esse público não leu, entendeu? Então, quem for desse público e for acessar esse curso vai ter boas referências também. Ou seja, todo mundo consegue tirar proveito. O leitor, o cursista, né? O cursista leigo, o leigo é para o leigo interessado. E para quem já não é leigo, mas também está interessado, o curso também é acessível, interessante, vai te acrescentar coisas, né? Tem algo a te oferecer, não é apenas referendar o que você já sabe. Então, a ideia básica do curso foi essa. E acredito que, assim, sem falsa modéstia, acredito que esse objetivo é bem, muito bem cumprido pelo curso, né? É um curso que acrescenta para o leigo interessado e demais interessados. Excelente, André, excelente. Uma coisa muito importante aí, o link da compra do curso vai estar aqui na descrição, lembrando que quem comprar o curso, certo, o curso, vai ganhar o curso, evidente, que pergunta, que pergunta, você já viu, né? Três meses de Oliver Club, mais as aulas da Semana do Globalismo e, quiçá, e quiçá, mais uma aula com um grande convidado especial. É. Só que essa só vai ser fechada. A gente só está agendando porque foi difícil, não deu para organizar, tal, mas essa vai ser só para quem comprou o curso, tá? Mas eu quero fazer uma coisa com vocês aqui. Quero mostrar a área interna do curso, como é que é um negócio organizado, muito bonito, bem feito, como que seria se você acessa a nossa área do curso e tivesse comprado. Vamos lá, então. Eu quero ir aqui, tá? Vou aderir aqui o stream. Então, isso daqui. imagine que você comprou o curso, não é? Aqui vai ter a sua área que você vai entrar, ó, globalismo e as suas raízes filosóficas e os três meses do Oliver Club. Não é que você vai ganhar de brinde, mas vamos ir para a área do curso. Então, vai estar aqui, aqui é a sua área que você entrou, vai ter conteúdo, ranking, vou mostrar para vocês o que é ranking, tem o seu perfil e a sua conta, né? E atendimento também, caso você tenha alguma dúvida, você vem aqui no atendimento e você vai ser muito bem de tudo. e a sua foto você pode colocar aqui embaixo, tá? Vocês estão vendo aqui o ponteiro do mouse, né? Eu não coloquei foto porque é o meu perfil esse daqui, então vocês já estão me vendo aí na tela, tá? Então, você entrou aqui, por exemplo, olha que maravilha, André. Já vai estar aqui tudo bonitinho, globalismo e as suas raízes filosóficas, dez conteúdos, o curso tem por objetivo mais que apenas definir e mostrar como o globalismo atua, mas apresentar o nascimento intelectual da ideia de que as fronteiras nacionais devem ser eliminadas, tá? Então, aqui você vai ter ao lado as boas-vindas, você vai entrar, você vai comprar o curso, vai ter as boas-vindas, o André vai explicar como é que funciona, as quatro aulas, aqui do lado tem os minutos, aqui você pode colocar que você já, ó, marquei, já vi a aula, tá? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 1, introdução ao globalismo, alguns conceitos, aula 2, globalismo, imperialismo, em Ouro Razone, aula 3, as raízes do globalismo, iluminismo e Kant, aula 4, Kant foi um globalismo, globalista, cosmopolitismo kantiano, aqui estarão as aulas da semana do globalismo, aqui embaixo, Alexandre da Costa, PH Araújo, em breve, Evandro Pontes, em breve, a gente vai colocar todas as aulas até domingo, tá? E Flávio Gordon, já 1h13, e aqui a live tira dúvidas em novembro de 2020, porque você vai comprar o curso, você vai ficar com dúvidas, então a gente já marcou aqui, para o próximo mês, uma data para ser uma aula ao vivo e você poder tirar as suas dúvidas, tá? Mas imagina que é muita coisa, é só você clicar, por exemplo, aqui, você entrou aqui, clicou, começar agora, olha que beleza, aqui vai ser a primeira aula, boas-vindas, como eu mostrei lá, aqui você pode deixar um comentário, não é? de alguma dúvida que você teve, aqui a avaliação da aula e marcar como concluído, certo? Aí, aqui você já pode mudar de aula, aqui do lado mesmo, lembra que antes era boas-vindas? Aqui já vai ter as quatro aulas, entendeu? Olha como a tela aqui é maravilhosa para você, tem slides, é bem diferente, não é um bate-papo como foi feito, por isso que o André falou, é uma coisa para quem, serve também para a pessoa que não entende muito sobre filosofia e tal, porque tem slides, tem tudo bonitinho, né? É que não está saindo som, pessoal, mas eu posso dar um play aqui, rapidamente, para você ver como é que funciona, né? Então, vai estar lá, cheio de slides, o André vai estar mostrando uma série de coisas, e também você vai ter o ranking, que é um negócio legalzinho, você vai, eu não vou mostrar como é que é o ranking, porque, né, tem nome de pessoas ali, talvez não seja bom mostrar o nome dessas pessoas, mas você escreveu alguma coisinha aqui, colocou avaliação, você vai ganhar uma pontuação, e essa pontuação vai subindo, né? Então, é um negócio muito legal, você pode também arrumar o seu perfil aqui, né? E uma série de coisas, tá? Então, esse é o curso, é uma sala de aula muito legal, muito interessante, você ainda pode mudar para tudo, para preto, você pode colocar full screen, você pode, é, a qualidade da play, enfim, negócio aqui tranquilo, muito bem feito, profissional, bem diferente do que o pessoal tem feito aí em outros lugares, tá? Aqui é tudo feito de maneira profissional, como vocês observaram durante a Semana do Globalismo. E uma coisa também muito importante, você vai ganhar, comprou a Semana do Globalismo, tá? Você vai receber três meses de Oliver Club, né? Que é o nosso clube cultural, né? O pessoal que acompanha o podcast, sabe que o nosso podcast é um podcast de cultura, e nós fizemos esse clube cultural pensando no quê? E assim, e andar com as pessoas que buscam as mesmas coisas, as pessoas que querem crescer culturalmente, as pessoas que querem ter, conhecer os grandes clássicos, as pessoas que querem saber as raízes filosóficas das ideias, então, é a mesma pegada no podcast que a gente faz aqui, o quê? É explicar de uma maneira simples, fácil. Ah, mas, Luciano, tem livro para ler, tem livro não sei o quê? Porque, sim, tem livro para ler, mas não é um clube de leitura, esse é o ponto, é um clube cultural, certo? A gente vai explicar as obras, se você for ler, você vai aprender mais, se você não leu, você também vai aprender, certo? Porque o clube de leitura, ele, você tem que ler para acompanhar, senão não faz muito sentido, tá? Então, o mesmo esquema, pessoal, vai estar aqui de uma maneira profissional para vocês, não é? Aqui nós temos aqui, comece aqui, eu vou dar as boas-vindas, o cronograma que eu explico, as aulas no teatro das ideias, são feitas a cada 15 dias, por que 15 dias? Justamente para o sujeito ter tempo de ler, caso ele queira, não é? A gente está na nossa sétima aula, aqui, República de Platão, a próxima aula vai ser na próxima semana, quando é? que é a República de Platão, parte 2, não é? Temos aqui também, as nossas aulas mensais, sobre a vida intelectual, como ter vida intelectual, o que é vida intelectual, eu tenho vocação intelectual, por exemplo, tem uma aula aqui, vocação, profissão, vida intelectual, como conciliar, foi a aula do mês passado, no final, e todas as aulas são ao vivo, tá? Muito importante, nós deixamos todas gravadas, aqui, é a nossa revista Cronos, que é o nosso guia do podcast Oliver Talk, ah, você ouviu um podcast Oliver Talk? Não tem problema, vai estar aí a edição da revista, que comenta o que nós falamos no podcast, e a bibliografia, com edições, etc, etc, e podcasts exclusivos também, a nova ciência política de Eric Wugling, que o André fez, Chá com Peterson, Ordem e Caos do Jardim das Afusões, um e-book, meditações dos quatro podcasts sobre Jordan Peterson, e 50% de desconto no curso do Jordan Peterson, tá? Então, isso é muito importante, então, o mesmo esquema, você vai ter aqui o ranking, perfil, você vai clicar em começar agora, não é? Vai aparecer aqui, eu dando boas-vindas, aqui eu vou explicar o cronograma do curso, etc, aqui, ó, tá certinho aqui, aqui vai ter revista Cronos mensal, pode cláter exclusivo, teatro das ideias, livro do teatro, que é das aulas que nós usamos lá, aqui já vai ter um link direto, pra você fazer a compra do livro, caso você queira acompanhar com a aula, né, essa é a primeira temporada, então, nós temos 21 autores importantes, não é? Então, temos Platão, Aristófanes, Platão, a República, Aristóteles, Ética, Nicômaco, Aristóteles, a Política, Plutarco, Vidas Paralelas, Licurgo, Alexandre o Grande, Júlio César, Novo Testamento, São Mateus, Atos dos Apóstolos, e isso, essa lista, ela tem um sentido, não é, André? Não é simplesmente assim, ah, vocês escolheram uma lista, assim, por escolher, não, nós usamos a pedagogia de um dos maiores pedagogos e filósofos americano, Motimir J. Adler, a ideia do Adler era você criar, como um sujeito, ele consegue ler os livros mais importantes, e adquirir, e pensar nas ideias mais importantes da história da humanidade, pra ele ter um padrão de cultura, ser um sujeito culto, que consiga realmente entender como funciona o mundo, por isso que nós chamamos de teatro das ideias, por quê? Imagine que o mundo seja um grande teatro, e as ideias sejam o que está dentro do palco, e você é o espectador, certo? E muitas vezes você está no mundo, você está vivendo no mundo, só que você não entende o que está acontecendo no palco, você não entende qual é o enredo da peça, então nós criamos o teatro das ideias, para justamente explicar para você, para te transformar num bom espectador, porque não adianta você chegar aqui, por exemplo, aqui nós temos Marx na aula 18, sem você conhecer Platão, não faz sentido nenhum, como é que você vai reclamar do Marx, ou qualquer outra coisa com propriedade? Então, nós lemos aqui, Apologia de Sócrates, que foi a primeira aula, que nós explicamos que foi o julgamento de Sócrates, Escritão também, que era um dia antes de Sócrates morrer, e depois fomos para As Nuvens, que foi uma peça feita, justamente tirando um sarro de Sócrates, dizendo que ele era um cara maluco, e etc, sabe? Então, uma coisa vai sentido com a outra, e depois aqui, República de Platão, capítulo 1 e 2, que o André está dando a aula agora, então o André está explicando o que é justiça, o que é um bom líder, depois vai para a ética anicômaco, e depois nós iremos para o quê? Vidas paralelas de Plutarco, que foi um historiador grego, que viveu lá também nessas épocas, e nós iremos falar sobre Licurgo depois, quem foi o Licurgo? Pô, foi o legislador espartano, qual a importância da gente saber quem é Licurgo, entendeu? Depois Numa Pompílios, que foi o segundo rei de Roma, foi um rei estrangeiro, que foi dominar Roma, por que é importante saber quem é Numa? Qual é a importância que ele faz para os dias de hoje, para o STF, para o governo que nós temos, e por aí vai. Então, essas são as nossas aulas do Teatro das Ideias, que nós estamos tendo no atual momento, certo, André? Esqueci de falar alguma coisa? Não, perfeito, é isso mesmo, né, então, a gente tem a formação clássica, outro dia uma pessoa me abordou no Twitter, no Inbox, na DM, e falou assim, o que que eu faço para começar? Aí a pessoa falou, não, eu vou ouvir todos os podcasts, e maratonar os podcasts, e falei, olha, o podcast é o nosso trabalho público para essa introdução, e depois vai para o Teatro das Ideias, é a consequência natural e inevitável, né, a gente é o mesmo trabalho, mas com uma ordem específica, né, como você colocou, não é uma ordem tirada da cartola, né, mas, e já está, e o que é interessante é que assim, como a gente está na República do Platão, já está, tudo bem, até ainda tudo bem, porque a gente está em livros do Platão, mas é legal como assim, livro 1 e 2 da República, dialoga com o que veio antes, né, então você vai, ao longo do curso, você vai percebendo a linha de raciocínio interno, né, e, e é isso, então não é tirado da cartola, e é a nossa recomendação para, para quem, para quem quer dar um passinho adiante, né. E é muito importante, porque as pessoas perguntam, por onde eu devo começar a minha vida intelectual? Não sei, não faço ideia, começa pelo Teatro das Ideias, porque nós justamente fizemos o Teatro das Ideias, porque muitas pessoas perguntavam isso, qual livro eu tenho que ler, por onde eu devo começar, o que eu devo fazer, porque tudo que a gente está aí, essa é a primeira temporada, tá, gente, tem mais temporadas, essa temporada que a gente colocou, que tem, basicamente, 22 autores, ou mais do que isso, não é, é a primeira temporada, tem mais temporadas, mas assim, é o princípio, as ideias mais importantes do mundo, depois nós iremos aprofundando, depois vai ter, a Odisseia, Ilíada, Dante, etc, mas nós escolhemos livros específicos, para quem também não está acostumado a ler, e quer começar a ler, e quem quer saber como é que funciona o mundo, desde os princípios dos tempos, desde os princípios dos tempos, foi por isso que eu comecei a correr para a filosofia também, porque às vezes eu abri o jornal, eu lembro isso quando eu era jovem, eu abri o jornal, não estava entendendo muita coisa de economia, do que estava acontecendo, cara, eu quero descobrir qual é o fio condutor, dessas ideias, porque o cara, quando ele fala alguma coisa no jornal, tem um motivo específico, que pode, que veio às vezes de centenas de anos, e aí eu queria, por isso que eu fiz, então o teatro das ideias, é justamente para isso, pessoal, agora ninguém tem desculpa, você compra o curso, assina por, e você vai ganhar três meses também, tranquilo, sem problema nenhum, então vamos aqui, ao nosso próximo passo André, que é explicar uma coisa muito importante, nós teremos algumas surpresas também, para quem for comprar o curso, e uma delas é, já falei que é, mais uma aula, com um grande convidado, e o terceiro e último aspecto, tá pessoal, essa parte mais importante, o curso, ele só vai ficar disponível, até o dia, 16, tá, ele não vai ficar disponível para sempre, ele só vai ficar até o dia, 16, e as aulas também até o dia, o que quer dizer isso, quer dizer que eu comprei, não vou ter mais acesso, não, se você comprou, será seu para sempre, mas quem não comprou, a gente não vai liberar mais, é só até o dia 16, comprou, comprou, quem não comprou, infelizmente, não terá mais acesso, não é, essa, é o, esse programa, tá, já mostramos a área interna do curso, já mostramos como funciona, e muito importante também, até o dia 16, que as vendas do curso, estarão disponíveis, tá, aí você vai ter todas as aulas, e etc, aí, gente, não sei mais quando vai abrir, se é que vai abrir de novo as vendas, mas nós não iremos abrir, e aqui, a palavra dita, é palavra falada, falada, tá, talvez possa abrir no próximo ano, talvez, eu não sei, mas vai ser até o dia 16, que serão as vendas do curso, não é André, errei alguma coisa na informação? que é a próxima sexta-feira, dia 16, né? Isso, a galera tem que se programar aí, ó, temos um feriadinho vindo, dá pra comprar, já fazer algumas aulas, a gente passou aí pela semana, no outro curso do Peterson, o pessoal reclamou da questão do pagamento, né, acabamos de passar pelo quinto dia útil, dia do pagamento, então se organiza, parcela no cartão, ou tá com a grana do pagamento, o boleto, daqui a pouco vem o décimo terceiro, aí você alivia as finanças, pra quem tiver mais apertado, mas aproveita, né, aproveita essa oportunidade agora, haverão, né, outras semanas do globalismo, mas a gente não sabe quando, a gente não sabe quando, vai ser, então assim, você vai, quem não comprar até sexta, vai ter que ficar chupando o dedo aí, até chegar esse momento, sabe-se lá Deus quando será, né, então tem que aproveitar, tem que aproveitar, então aceita todas as formas de pagamento, e sete dias, hein, você tem, a partir de hoje, somente sete dias, para comprar este curso, porque senão, amigo, vai ficar sem as melhores aulas da internet brasileira, certo, sete dias, que você tem, até 11h59 da noite, da próxima sexta-feira, tá, então cumpra o curso, você viu que o negócio é muito bem feito, muito profissional, e muito importante, tá, então vamos lá, acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, e nós vamos passar o terceiro código, terceiro, ah, não, peraí, peraí, o link do curso, o link do curso tá na descrição aqui do evento, tá aqui, olivertalk.com.br, curso-globalismo, olivertalk.com.br, curso-globalismo, ou aqui na descrição do YouTube, entra lá, faça a sua compra, somente sete dias, e acabou, agora você tem que correr contra o tempo, para a sua sanidade, vamos lá, sextou concurso, sextou concurso, vamos lá então, última promoção, o nosso livro, certo, os Estados Unidos e a nova ordem mundial, o grande debate, entre Olavo de Carvalho, e Alexander, o russo, do Guim, certo, terceiro código, terceiro código, importantíssimo aqui, vamos ver, qual que é o terceiro código, minha gente, terceiro código é, Brexit, finalmente, terceiro código, é Brexit, anota o código, agora sim, é, agora sim, o link do código, está na descrição aqui do YouTube, ou vou falar aqui para vocês, é olivertalk.com.br, sorteio 5, entre neste link, olivertalk.com.br, sorteio 5, clica lá, coloca os três códigos, não erre desta vez, hein, não erre desta vez, porque desta vez, você não pode errar, enquanto o pessoal está, colocando o código, ah, para quem está ouvindo na rádio também, vai lá e coloca o código, daqui a pouco na rádio, vai começar, é a entrevista com Paulo Pavese, às 10 horas, tanto direto da Shockwave Rádio, no site deles, quanto no YouTube, vai direto para o canal da Shockwave Rádio, enquanto o pessoal está colocando o código, André, a hora do print, a última hora do print, da Semana do Globalismo, já sinto falta, já sinto saudades, eu não sei nem mais o que fazer, vai abrir live, só para fazer a hora do print, vamos abrir tudo de agora, só a hora do print, emocionante, eu gostei de todas as horas do print, a galera engajada, mostrando conhecimento, ou compartilhando, fazendo a sua parte, alguns mais tímidos, simplesmente colocando Semana do Globalismo, mas está ótimo, você não tem que seguir o que as outras pessoas estão dizendo, você tem que fazer a sua maneira, mas agora vai ter a hora do print especial, e eu trouxe, calma aí, anteontem, foi o meu martelo antiglobalista, não é? Ontem, foi, a chave de fenda antiglobalista, que inclusive usei lá no sujeito, que colocou Brexit, não é? Para arrumar lá, etc, agora eu tenho a mesma coisa aqui para você, André, para a hora do print, já vai printando, o copo, antiglobalista, quando o sujeito bebe algo que está nesse copo, já dizia as antigas lendas egípcias, não é? Aramaicas, já dizia as antigas lendas, o sujeito bebe esse copo, ele começa a ficar inteligente, quer ver? Olha, o sabor, o sabor da inteligência, olha, me sentindo aqui, tem muito novo Aristóteles, e o André com a nota dele, né? O seu souvenir aqui, o copo antiglobalismo, isso daqui eu não posso, infelizmente, infelizmente, eu não posso fazer essa doação, porque, às vezes, eu encontro alguns amigos, aí, que são, meio burrinhos, eu dou aqui um gole do golpe, do copo antiglobalista, inclusive, Justin Indiana Jones, né? Ele estava atrás desse copo aqui, na época, quando era bom com o Elson Ford, né? Ele estava atrás desse copo aqui, muito importante, né? Eu vou comprar o copo aqui, com o meu, vou comprar o copo com o meu dólar aqui, é, já estou aqui, já printou, né? Acho que já, né? Já tirou a foto, importante, coloca lá a hashtag, semana do globalismo, compartilha no Twitter, Facebook, Esse copo é o graal antiglobalista. É, o graal antiglobalista. Então, vamos ver o resultado do sorteio, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ADD Stream, vamos lá, minha gente, cadê a produção? Produção, quantas pessoas? Deixa eu aumentar aqui, deixa eu dar um zoom, pra ver o que vai acontecer, 135 pessoas, vamos lá. Hoje foi menos gente, porque era só o André, mas mais chance de ganhar no sorteio. É, mais chance, né? Tem que ver o lado bom da coisa, né? Gerou, gerou, olha a tensão, olha a tensão, clicou, número 49, tem um número aí estranho, aí, 9 mais 4, 13, tô certo, né? 9 mais 4, 13, 1 mais 3 é 4, olha, olha, olha o significado aí, André, nenhum, esse cara já tá, tá indo dando coisa, já, tá indo, o que que tinha nesse copo aí, hein? O que que tinha nesse copo? Vamos lá ver aqui, a produção, por favor, já coloque aí, vamos ver quem ganhou, o nosso prêmio aqui, vamos lá, vamos lá, bruxão, ok, sereia, vamos lá, Brexit, Marcos Escartela de Almeida, Marcos Escartela de Almeida, que vai ganhar o livro, do debate entre Olavo de Carvalho e Duguin, nossa equipe, que aqui o negócio é bom, profissional, vai entrar com você, vai entrar em contato, via e-mail, para pegar o seu endereço, para poder enviar o livro, direto, na sua casa, para você ficar esperto, contra o globalismo, então, últimos avisos, últimos avisos, importantes, tá? Podcast, próxima semana, volta ao normal, terça-feira, o Andrezão vai lançar, o último episódio, da série História da Verdade, relativismo, que tem a ver, com tudo que a gente disse, correto? quinta-feira, vou lançar o meu podcast, sobre, o que é notícias, e como ler notícias, né? Da série Guia de Sobrevivência para Leituras, não é? Tem isso daí também, e sexta-feira, você não esqueça, último dia, para comprar o curso, depois, acabou. Coloca na tela, irmão, como é que os caras falam? Compre o curso, né? né? E domingo, próximo domingo, a nossa tradicional live, às 10 horas, certo? Então, quero agradecer a todos vocês, que ficaram até agora, guerreiros, que ficaram com a gente, acompanharam a Semana do Globalismo, tá aí, sete dias, duas horas, 45 minutos, e 18 segundos, certo? Cada momento que eu falo, o tempo vai escorrendo pelas mãos, como as areias do Saara, né? Decifrado. Decifrado, né? Então, muito obrigado, você que acompanhou, acabou, acabou a Semana do Globalismo, né? Legal acompanhar todo mundo, eu vi que tinha algumas pessoas bem frequentes aí no chat, a galera dando super chat, se tornando membro, eu agradeço também pela participação, por ter prestigiado os convidados, eu vou ficar um pouco triste, confesso, eu vou ficar, porque, pô, foi legal, conhecer muita gente nova, ter vocês conosco, a galera, o pessoal, de todas as idades, fico muito feliz, pela presença de todo mundo, foi um evento que deu certo, foi o nosso primeiro evento, era para ser feito presencial, mas não deu, não é, não deu, porque tá difícil, fazer essas coisas presenciais, hoje em dia, e eu quero agradecer, do fundo do meu coração, a todos vocês, principalmente, o espectador, que nos acompanhou, também agradecer a Deus aí, porque ocorreu tudo certinho, sem nenhum problema, não é, os profissionais que ficaram aí, atrás do nosso evento, o Robson, as duas Fernandas, o Jair, acho que só, tem mais alguém, esqueci algum, alguém mais importante, alguém mais importante, o cara, eu gostaria de agradecer, Fernanda, tem uma força para a gente, também, importante, as duas Fernandas, as duas Fernandas, muito importante isso daí, o Andrezão aí, que preparou, os 11 podcasts, para a gente, poder fazer o curso, que esse evento, só, aconteceu, por causa dos podcasts, do André, sobre a história da verdade, ele explicando, da onde surgiu a verdade, porque existe relativismo, então foi todo um trabalho, intelectual, filosófico, que o André fez, não é, para você ver como a gente, leva essa coisa de, entender a cultura a sério, pode falar. Não, não, perfeito, e assim, para quem está acompanhando, os podcasts lá, abertos para todos, que é a série, história da verdade, no episódio, de terça-feira agora, tudo vai, fazer assim, para quem ainda, não tinha feito, as conexões, eu vou explicitar, porque eu vou falar, a relação entre, relativismo, pós-modernismo, e a esquerda, como isso é um projeto, esse é o projeto intelectual, da esquerda, e por que é, e como que a gente chega, a gente chega, na esquerda hoje, porque que a esquerda, o que que isso tem a ver com a esquerda, e o que que isso tem a ver com a esquerda hoje, tudo vai fazer sentido, no podcast terça-feira. Exatamente, também obrigado pelo esforço, todo mundo que acompanhou essa jornada, desde o primeiro podcast, História da Verdade, todos que estão nos acompanhando, há dois anos, então foi um trabalho, de muito, muito tempo, muito esforço, e muito desenvolvimento, então só mais um avisinho, pessoal que está no Oliver Club, do Hotmart, nós iremos transferir, eu sei que vocês viram a nova, o nosso novo Oliver Club, mas iremos transferir todos vocês, quando acabar a semana do globalismo, que basicamente acabou, depois que acabar a próxima semana, a gente vai reservar, vamos fazer a transferência, só um pequeno aviso, para quem está acompanhando, e agradecer também, todo mundo aí, dessa grande jornada, e é isso aí gente, e também nós teremos algo especial, na nossa Twitch TV, a gente vai revelar lá nos podcasts, nas nossas redes sociais, vai acompanhando, não quero dar spoiler aqui, porque a gente está projetando, como é que vai ser, então, muito obrigado, como sempre, um abraço, para os rapazes, e um beijo, para as meninas, forte abraço, ao Brasil, abraço, e fim de semana, tchau, tchau,